Música Veja, isso era na época que os aliados deles governavam a cidade. Hoje a realidade é outra. Nós éramos no último lugar na oferta de educação infantil do Brasil e no último PNAD estamos em primeiro lugar. Nós universalizamos, não tem crianças de 4, 5 anos fora das alternativas oferecidas pela cidade e vão por unidades próprias, pelo programa PNA Escola, pelas parcerias, as lestes parcerias. Hoje ainda, de 2 a 3 anos, as crianças que estão fora, por uma decisão dos pais, muitos se sabem, não querendo botar as crianças para estudar com dois, porque nós preferemos que ela entre já no segundo ano da educação infantil. No primeiro ano da educação infantil, cadastramos o ferente que confundiu no PAC. Não há uma gestão que tenha entregue tantas escolas como a nossa. Já foram 25 novas unidades entregues. Convidar vocês para segunda-feira, participarem de mais uma maior em toda a nossa rede. Vamos entregar até o final do nosso governo 50 unidades, podendo ser 50 unidades. se tem algo, e a diferença é gritante, é a comparação entre a educação do município de Salvador e a do Estado. Aqui, a gente realiza um trabalho sério, a gente não precisa aprovar aluno por decreto, por português. A gente realiza um trabalho sério, a gente realiza um trabalho sério, a gente realiza um trabalho sério, para mim.